A formação do paredão deste domingo, 04, mexeu com a cabeça dos participantes do Big Brother Brasil 18. Depois do Anjo Viegas anunciar que daria imunidade para Wagner, Thiago Leferte revelou que, na verdade, esta semana o vencedor da prova ficaria imune ao paredão. A partir daí, a líder Patriz indicou Paula direto para Berlinda, justificando que a cisterna não age com o coração. Não sinto sensibilidade nela, disparou. Em seguida, o apresentador anunciou que o voto desta noite seria aberto. Na sala mesmo, informou. Um a um, após serem sorteados pela líder, os confinados indicaram e deram sua justificativa. Gleici, Paula e a família Lima escolheram Diego. Caisar, Diego e Jéssica votaram em Gleici, enquanto Wagner, Caruso e Viegas optaram por Mamoud. Wagner recebeu os votos de Mamoud e Breno. Com isso, a líder Patrizia ficou com a missão de desempatar e colocar mais dois no paredão. Diego fica, disse, colocando Mamoud e Gleici ao lado de Paula na Berlinda.